Afinal de contas, o que é a vida das pessoas? Qual é o trabalho que a TPA e a sua opinião está a prestar? A TPA agora só está a fazer propaganda da construção dos chineses. Os angolanos não estão a participar nessa construção. Os angolanos não têm emprego. Estão fora, porque eles importaram motoristas, importaram pedreiros, importaram vários tipos de mão de obra que eles importaram, até assaltantes. Já estamos a dar conta, eles estão a assaltar. Eu ontem verifiquei esse fato, mas na sala tona, um chinês fardado, fardado, com a farda da SPA, a farda da SPA, a farda da SPA. Se ele está a buscar o dinheiro, é lógico que tem que proteger. Está a buscar as verdas que estão a construir, está a buscar aonde? Embora com pouco que estão a nos informarem, estão a nos ensinarem, de que já não dá mais para os confiarem. Já não dá para os confiarem. Não dá para os confiarem. Vamos confiar para os confiarem. Se, mesmo os valores que lá vão buscar, ainda, ainda, ainda mais agravante, vão buscar um preço aqui, aqui, mas quem é outro preço? Aquilo que é que se chama. Chama-se, chama-se, o que é que eu vou dizer? É comissão? Vive de comissões? É melhor, é melhor. Eu estava a discutir com o meu professor na escola, meu professor disse que não, temos classe média em Angola, é mentira. Eu lhe disse que a classe média não existe. Os professores na reforma educativa estão a se contradizerem, não se encaixam. Não, não acho. Sim, por quê? Porque o professor disse que não há classe média. Por quê? Os angolanos agora já não importam carro, os angolanos agora já estão a perder obras de construção, porque as obras, não se concorrem a estas obras, por mérito, agora é por familiarismo. É por familiarismo. Eu queria ouvir isto. Estou aqui, meu amigo. Só gostaria de alertar a todos os jovens que se encontram aqui, e os jovens que não se encontram também mesmo aqui neste lugar, neste local, para dizer que isto é um gesto, que não deve só acontecer aqui em Angola, tem que acontecer no resto das províncias, para mostrar que há igualdade de expressão num país como o nosso, que a democracia praticamente não existe, não existe praticamente uma democracia de ditadura aqui. É para uns e para os outros não. Então, que até os nossos alemães que estão na província também fazem algo como este, mostram que há democracia, que há igualdade de expressão, que a juventude está aqui para mudar este país, para o bem deste país. Muito obrigado. 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 Obrigado.